E no último programa a gente falou aqui sobre a questão das lagartas que estão atacando as pastagens da região. Então não deu tempo do pessoal do IDR passar as recomendações técnicas para o controle e você vê a partir de agora. A lagarta que vem atacando a nossa pastagem principalmente de dezembro até fevereiro, são lagartas do gênero Spodopter, a mesma lagarta que ataca o milho, ataca o sorgo, essas espécies são conhecidas como lagarta do garducho. A gente percebe na área, ali a partir de dezembro, a gente já começa a perceber a presença das mariposas dessa espécie de lagarta. A gente percebe a manifestação nessa fase inicial, ainda ela é bastante de reboleiras, manchada. A gente consegue um bom controle com produtos biológicos, principalmente a base de bacilo tringiense e também a base de algum vírus. Esses inseticidas biológicos podem ser utilizados em qualquer cultura que tenha essa espécie de lagarta. Então a gente pode utilizar a encastagem sem problema nenhum. Não tem risco de intoxicação para os animais, não precisa retirar os animais da área para proceder a aplicação. E é importante destacar que inseticida biológica controla bem lagarta pequena, lagarta nova. O inseticida biológico é uma lagarta já grande, adulta, demora um pouco para controlá-la, não controla bem. Se por algum descuido a gente percebeu a lagarta na área quando ela já está adulta, aí a situação fica um pouco mais complexa porque nós não temos inseticidas que controlam bem lagartas adultas registrados para pastagens aqui no estado do Paraná. O que a gente tem e que dá para usar são inseticidas que têm indícios para controle de cigarrinha e das pastagens. Nesse caso, principalmente a base de piretróide e neonicotinoide. Como a cigarrinha também acontece nessa mesma fase, a gente aplicando um único produto, a gente consegue controlar a cigarrinha e a lagarta. Quando você tiver a opção de usar um inseticida, preste muita atenção na questão do período de carência. Um outro aspecto também importante. Muitas vezes existe a opção de fazer um pastejo mais forçado, aproveitar ao máximo aquela massa verde que está ali. A gente também tem que ter cuidado com a redução drástica desta pastagem. Cada tipo de pastagem tem o seu ponto ideal de pastejo. Se você forçar demais, muito provavelmente a gente vai ter prejuízo em rebrote.